Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Cientistas alertam sobre o vírus zumbi do Ártico Que pode provocar uma nova pandemia mortal O apocalipse zumbi tem ganhado debate nos últimos tempos A ficção através dos cinemas investiu pesado nesse tipo de conteúdo Os filmes e séries com o tema de zumbis vagando nas ruas Despertaram a atenção do público para este tema Mas o que era ficção da TV agora está se tornando realidade De acordo com um alerta científico Um grupo de cientistas alerta que o vírus Que permaneceram congelados na permafroste no Ártico Durante milhares de anos Poderão ser libertados como resultado do aquecimento global Criando o risco de surtos de doenças desconhecidas O permafroste que cobre um quinto da superfície do hemisfério norte É constituído por solo Que permanece a uma temperatura em torno de 0 graus Celsius Durante um longo período de tempo Algumas camadas durante centenas de milhares de anos Como revelaram pesquisas recentes O ponto crucial do permafroste é que é frio, escuro e carente de oxigênio O que é perfeito para preservar material biológico Diz Jean-Michel Claverie Cientista da Universidade de Aix-Marcelle, na França Para demonstrar as características do solo Ártico Ele dá o seguinte exemplo Você poderia colocar iogurte no permafroste E possivelmente ainda seria comestível 50 mil anos depois Nos últimos tempos tem-se observado Que as camadas superiores do permafroste no Canadá Alaska, Estados Unidos E Sibéria, na Rússia Estão a derreter devido às alterações climáticas O que está a causar danos no Ártico Segundo estimativas Esta região está a aquecer quatro vezes mais rapidamente Do que o resto do planeta No entanto, os investigadores apontaram Que existem outras ameaças piores do que o degelo do permafroste O perigo vem de outro impacto do aquecimento global O desaparecimento do gelo marinho do Ártico Diz Jean-Michel Claverie Especificando que esta situação está a causar aumentos No transporte marítimo, no tráfico E no desenvolvimento industrial da Sibéria Ele também mencionou que as futuras operações planejadas na área Incluindo a extração de petróleo e minerais Poderiam expor grandes quantidades de patógenos Que ainda prosperam lá Os mineiros entrarão e respirarão os vírus Os efeitos poderão ser terríveis Observou Claverie A virologista do Centro Médico Erasmus Em Rotterdam, Marion Kropmans Argumentou que o permafroste poderia conter doenças Que nossos ancestrais sofreram Ou vírus tão antigos Conhecidos como os vírus zumbis Que nunca afetaram nossa espécie Temos que assumir que algo assim Pode acontecer, acrescentou Conter um possível surto Deve ser uma prioridade Por outro lado, Claverie sublinhou Que pouca atenção tem sido dada A um possível surto Que poderá surgir no extremo norte da Terra E que poderá avançar para o sul Devido ao descuido Existem vírus lá em cima Que tem potencial para infectar humanos E causar um novo surto de doenças Acrescentou Neste contexto Os investigadores propõem A criação de instalações de quarentena Para que os especialistas Possam identificar e tratar Antecipadamente Os primeiros casos De uma doença causada Por alguns vírus zumbis Evitando assim Que se espalhe para outros locais Enfrentamos agora Uma ameaça tangível E devemos estar preparados Para enfrentá-la É simples assim Disse Claverie Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia Em suas redes sociais E ative o sininho Em jejlas Amém 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 As